Carinha de Anjo. O treinamento deu resultado. Dulce Maria, você tá doida? O que tá acontecendo com você? É, avisa ele quando acessou daí, eu te vejo. E o golpe é certeiro. Trinca! Trinca! Isso é pra você aprender, não mexer mais comigo. Mas, nem tudo é perfeito. A casa, ó, caiu. Minha casa, como assim? Carinha de Anjo. Hoje após cúmplices de um resgate no SBT. Minha casa, como assim?